Qual o melhor Xiaomi para você comprar com 1.100 reais sem enrolar muito já vou responder para vocês é o Redmi Note 12s E aí galera até aqui para quem não me conhece eu me chamo Darlos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal o Redmi Note 12s se tornou a melhor opção para você comprar nessa faixa de preço porque ele traz uma ficha técnica bem atraente a pessoal e antes de falar dos dados técnicos dele nas informações já vale lembrar que o link de compra tá na descrição e vamos começar a falar da tela pessoal aqui temos uma tela de 6.43 polegadas full HD Plus com taxa de atualização de 90 Hertz e é uma tela AMOLED Beleza então para você que consome o conteúdo é muito bom então para você que gosta de navegar nas redes sociais mexer no Instagram WhatsApp Facebook cara aqui temos uma tela muito boa tá e é claro com 90 Hertz vai ter uma boa visualização uma boa suavidade beleza e uma das coisas que chama bastante atenção nele é a câmera de 108 megapixels porque normalmente um celular nessa faixa de preço não traz uma câmera com essa resolução tá então temos o no caso aí 108 megapixels né temos ali uma câmera de 8 megapixels ultra-wide e 2 megapixels macro e já a câmera frontal é de 16 megapixels eu não vou mostrar fotos nenhum teste de câmera aqui nesse vídeo mas aqui no canal já tem um teste de câmera vou deixar o link aqui no card e também na descrição o link do vídeo né onde você vai conferir o teste de câmera completo que eu fiz com esse garotinho aqui e eu tenho certeza que você vai gostar porque esse aparelho realmente tá muito bom de câmera pelo preço dele falando do processador aqui temos o MediaTek LG 96 vocês já estão vendo aí take de jogos tá então você vai ter uma boa suavidade né um processador que vai te entregar bastante desempenho para jogos até mais pesados tá ele tem aí versão com 8 GB de RAM tá bom pessoal 128 de armazenamento também tem versão com 256 que essa versão que a gente tá testando então esse processador é muito bom então em questão de desempenho ele não vai te decepcionar beleza e uma coisa que vale lembrar é do carregador que temos na caixa que é de 33 watts para carregar bateria de 5.000 mAh que é o suficiente galera para vocês passarem o dia inteiro tranquilamente utilizando de uma coisa muito boa chegar ao fim do dia com um pouco de bateria e chegou a hora de falar de preço darlos tu falou que tá 1100 reais mas eu cliquei no link tá 1200 galera é o seguinte tá eu fiz esse vídeo aqui quando eu gravei esse vídeo ele tava por mil e cento e sessenta tá então vai depender do momento em que você vê esse vídeo que o preço pode variar pode estar abaixo de 1200 pode estar acima de de 1200 mas mesmo por mil e duzentos e cinquenta tá valendo super a pena vou deixar o link das três cores aqui na descrição versão 8 GB de RAM e 256 que essa mesma versão que eu tenho aqui tá isso aqui é o verdinho tá muito bonito mesmo tá então recomendo e sim ele se tornou uma boa opção nessa faixa de preço tá a mais tem um Galaxy A34 cara ele tá bem mais caro só se você pegar na promoção que você vai é achar ele por mil e trezentos e noventa por aí tá aí o A34 é melhor é sim porém ele vai estar mais caro normalmente ele tá por 1500 1600 né então tem que ver isso aí já nessa casa de 1100 a 1250 esse aqui tá valendo super a pena links na descrição já comenta aí se você tem um charme se você tem vontade de comprar porque eu gosto de ver muito o comentário de vocês então comenta aí já aproveita e se inscreva deixa o like um forte abraço e até mais